Olá, tudo bem? Velocamente um filme estreou em 1988 o filme Contato Mortal, um filme de ação e artes marciais. O nome do filme no país de Portugal é Águia Negra. Esse é o nome do filme no país de Portugal. Contato Mortal, um filme estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. Um dos aviões mais modernos da Força Aérea dos Estados Unidos cai no mar. Cai no mar e a CIA envia seu melhor agente para recuperar o artefato no avião antes que ele caia em mãos inimigas. O filme foi lançado nos Estados Unidos 19 de maio de 1988, o filme Contato Mortal, um filme do Arnold Charmage. Um filme que tem ação e artes marciais. Você curtiu? Até a próxima e tchau!